Música Agora vamos ver se não ficarmos com os personagens trocados Bora estamos de volta pessoal Abaixo ficámos Ya se calhar Abaixo ficámos porque eu acho que sou o terceiro agora Espera deixa eu ver Eu sou o Dona Pelo Calma então como é que é? Temos de trocar Mas não temos Mas não temos Agora sou quem? Eu agora sou o Ninja A minha honra foi desonrada Tu logo tu Brutus Este é o melhor boneco Quem está com o Casey Sou eu é o melhor boneco Dá para dar logo para ver fome Este agora neste momento eu identifico-me como uma tartaruga com um bastão Mais que um bastão É agora estou com o coelho Alguém com um ganho de bastão Ok Não será com o coelhinho Olha ele está dizendo mal do coelho Eu sou só Coelhinho branco Como é que o coelho Vou-te fazer engolir estas palavras Aliás Tu eras este não eras Estou-lhe a confundir nada Troca 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 Como saudades do meu Casey Estou-lhe a saudade do meu coelho Estou-lhe a saudade do meu coelho O coelho e o dono Caralho É que o coelho salta duas vezes E a esquerda não salta nada mesmo Ah pois O coelho salta duas vezes Todos saltam duas vezes Não salta não O Donatella não salta Caralho O coelho O coelho está Tem ataques deixados e no ar Eu jogei com quatro necks Eu posso dizer que este é mesmo o melhor neck Ele tem mais alcance os golpes Tudo salto Caralho está a dar quebra Mas acho que as fichas está a morrer Não isto é o meu É o Donatella levado sobre o da poder Como é que o baixo é um pouco sujo Mas olha a ninja É bem rápida ela dá uns golpes Oh Não deixo ele aqui O que é que o rei O que é que o rei que fizeres? Que O que é que fiz ontem? Eu não sei quem é Eu o que é que fiz ontem Ele está a segurar o melhor Finalmente, uma arma digna de mim. Somos sempre os mesmos a lutar para ver quem faz mais poucos. Um cabelo bem apanhado. De onde é que aquele gajo veio? De onde é que aquele gajo tem mais alcanço do que as outras torturãeiras. Tem mais alcanço do que mil vezes o coelho. O coelhinho dá coisa, fomos aqui na boa. Não estás a jogar com o Casey Jones. Mas em comparação com as tartarugas, é um impulso mas do caralho. Bem, era o gajo que fez este jogo mas... Mas eu sou fiel, sou tartaruga. Não, não és. Não, estou a dizer. Agora quando termos de coelho, vou escolher uma tartaruga na mesma. F***-se. Mas é que toda a gente dá porrada na gaja, meu. F***-se. Estou-lhes a dar porrada e eles não me voltam porque Casey Jones não. Estou-lhes a dar porrada. Estou a esperar dia, meu. Estou a esperar de igualdade 6. I igualdade 6 é igualdade 6. Estou a esperar a digaura 6. Não sei lá, eu não sei quem é Karai Karai era uma discípula do Shredder Uma discípula do Shredder? Sim Aliás, no Sacaraguas Ninja Jogo de luta da Mega Drive Ele é um bom sinal Ah é? O cara deve ser apaixonado pelo palco do Lanatella Jogo de luta 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 Mas olha Os golpes da gaja são bem duros Não consigo fazer os golpes Eu prefiro o meu coisa Eu estava dando uma sexta Nós podíamos ter basado E ele não sabia quem era Era só não ter nos acordado Sim Dizíamos que tínhamos chegado ao fim e acabou Frank Ah na boca Diz só isso assim E aí o gaj a dar-nos com o golpe do Zangief Tem que atacar o torso Sim Ah pois Duplo salto Filha Fugiu muito Dá dá Vês que atacar por trás Ele dá para um lado tu dás para o outro Foda-se Sempre estás a jogar ao menos Jogue-me dignamente Dá golpes A única coisa que eu estou a ver fazer Como é que eu vou explicar É o que eu ando a fazer Eu quero tocar Já fizeram um special e nem sequer estou a tocar no rosto Porra enganei-me Não Olha eu tentei Corra Já te vão perceber como é que se perde nos bolsos mesmo a jogar a 4 Isto é difícil É o coisinho mas se é O jogo que joga mal na sorte lá mas se é O jogo que sofre tudo É verdade Agora também preciso começar Obrigado Eu estou farto da perrada no boneco E a minha barra de special não enche É claro Eu com Casey Jones era 3 minutos a bater E já tinha a barra de super Mas agora não está Não Filha da mãe Ainda ninguém usa o super Quem tem o super para usar? Não Não Ainda acaba de usar o super não atacaram o seu boss Mandaram o super à cola no Ekran Porra O que é que teve sorte? É lá Tentar Ah porra Tentava que tivesse Eu não AAAAAAAA Não acredito ver Eu estou a tentar ir lá agora Não vais lá pá Deixa o gajo pousar Pô mais um Espera O que é que me deixou morrer? O que é que me deixou morrer? Funny Se eu seria eu pá You all suck Eu não quero play Escolher os meus personagens Olha lá Vocês tem noção Se estivéssemos a jogar o Maldarqueiro Já tínhamos a jogar o Maldarqueiro Já tínhamos a jogar o Maldarqueiro Vocês todos não prestam O chefe do dono a dele O bispo Se fizesse o Maldarqueiro Já tínhas a jogar uma carrada de vezes Ah sim Já tínhaste as coisas Já tínhaste para irmos a 10 paus Não é 10 paus Não é 10 paus Não tem mais créditos Quando nós morremos acabou Não é 10 paus Não é 10 paus Ah este é acima do outro? Eu pensei que o outro era o boss final Não é 10 paus Não é 10 paus Não é 10 paus Não é 10 paus Isto é o Shredder normal Mas ainda tens o Shredder irritado Ah agora já és Ah aqui assim em curto Ah mas a bora de novo Não é 10 paus Mas a bora de novo Não há 3 paus Não há 2 paus Não há 3 paus Ah este jogo está aberto Ah agora 2 paus 3 paus 3 paus 3 paus 3 paus Próxima vez que voltarmos a jogar este jogo Tem que jogar em Maldarqueiro Cárebro 3 paus Mas é pá, então não chegamos a nem a metade, não é? Ah, eu tentei. Uau! Os 4 mortos. I'm alive bitch! A sorte é isto, é que no modo arcade isso não acontece. Ah, terminas logo? Ya, começa ao nível do início e é se quiseres. Ah, então mas tens de produzir a... É que eu joguei isto em modo arcade uma vez, sabes? E quando perdi e tinha de reduzir o nível, eu até tinha ataques de raiva. Eu não sei, mas ele não está a encher o meu... É por ser boss, tem de estar na boca como normal. Eu acho que para encher, deves ter que estar a... Ele está a tirar, ora lá, ele tira-me. É lá, cada vez que vamos na boca, ele tira-se, fecha-se. Corra! É isso mesmo, deve estar a tirar o cinto. Já morri, né? Ninguém, ninguém, né? Vamos salvar. URA! Eu ia marcar pausa. Pausa, amigo. Deve estar com uma lágrima no dedo do olho, mano. Olha o R. Hum? Com o R? Com o R? Acho que nunca fiz aquele. Acho que... Esse é com 3 barras. Não acho que agora 3 barras. O mais fácil? O Casey Jones voltou a ganhar! Batman! Nem preciso jogar com o Casey Jones que ele ganha sempre. Ah, veja, agora já está ao lado dele. Caralho. Eu vou assim uma coisa. Eu tinha certeza que é que... Os vão, fumo! Ah, veja, bem doce mesmo! O ganho... Ah, e aí terminámos! Os bonecos continuaram na mesma posição. Já. O Norco e a Galo tivessem também lá, mas... Parecia assim. Parecia assim. Parecia pior. Nacional com as coisas... Agora, agora vais ao cano. Outra vez? Não, espera, espera, quer trocar. Essa não dói. Não, eu estou a cargar enquanto. Eu estou no lixo. Então não era no lixo? Eu também, espera aí. Ah, esquece. Que aí? Estás escolhendo o meu. Então calma. Então não era o Whitson que estava ali? Está o Whitson, caralho. Para trocar os personagens? Não, é o B, caralho. Qual é o B? Ah, ok, é o B. Clique no B. Não, então... É o B. O B, não é? Por que é que eu passei a ser o de cima mesmo? Não, calma. Vem lá para trocar o boneco. Estás a trocar o boneco, a esquerda e a direita, caralho. Não estou nada. Então eu estou o Zaggy. Então clica no B. Ah, acho que ele é o primeiro player. Ok. Espera aí, deixa-me nos selecionar. Ok. Ah, o Jirinho não quer trocar o KC Jones. Agora clica lá no... No quê? No B. No B. Não, não é? Ele não dá. Caralho no A, pá. Vem para lá. Primeiro. Já se viste. Agora saí. Ok. Não, agora saís não. Agora vieste para o nível. Tem nível 16. Eu pensei que eram 14 mas na final são 16. Onde é que vais, caralho? Onde é que é o nível 16? Estava à tua frente, já. Agora volvi. Baixa, ok. Os óculos, olha lá. Olha caralho. Queriam os óculos. Epa. Sei lá do que coisa. Estava... Estava com meio, primo. É não. Epa. Estes tu? Eu não. Eu queria... Não podes porque eles estão a escolher. Então eu não quero o Ozagi. Mas eu quero. Então eu estou de troca de comando. Estou de troca de comando. Foda-se. Foda-se. É que eles metem um bocado de impressão. Não metem-me. Não. O primeiro player não tem direito a trocar. Sério? Então estava um comando diferente? Foda-se. Não. Quem quer jogar com esse manto? Agarrar-te da Itz. Agora eu vou fazer isso. Agora eu. Vê. Estes são grandes jogadores. Toma. Foda-se. Está cá. Vou jogar com esta merda. Calma. Agora eu te coloquei. Com Miguel Angelo. Espera. Eu não quero Miguel Angelo. Foda-se. Foda-se. Coliquem no B. Que até já me estão a fazer calor. É só uma vez no B. Aqui é o B. Não. O B está escrito B no botão. Não sabia que estava igual. Respira comigo. Respira comigo. O B não é o botão do meio. Por que é que estavas a clicar no botão da ponta? O A não é aqui? O A é o B no botão do meio. Está bem. Mas olha lá onde é que o B está. Está aqui no mesmo posição do A. Deste comando. Não. Então não está? Foda-se. Mas tu estás. Paras-te-o ao dedo. O B é o botão do meio. O B é o botão do meio. Está bem. Mas eu vejo estes 4 assim. Não. Não mintas. Não mintas. É os 3 debaixo e depois é os 3 de cima. Isso mesmo. Pus experimentar com o ratinho. Ai ai ai. Nunca ninguém jogou com o Splinter. Racismo. Só porque é um racismo. É um racismo. Claro. Não começa por rá. Ele é um rato. Até combina melhor aí tudo. A sério. Bora. Espera. Espera. Não usa. Não usa. Não usa. Eu agora sou o Zague. Vou voltar aos combos. Troca com o David. Vai. Posso? Pode. Bunga Nessa. O que é isso? É a estátua da liberdade. É mais um boss. Depois é que eu. Este boss é fudidíssimo. Ah quer dizer. Eu jogar a 4 com créditos infinitos. Que raio. Eu fiquei com. Que que estou. Por que o Splinter está a falar sozinho. E feito um topo. Estou a tentar o seu colo e a técnica para atacar. É o de cima. É o de cima. É o de cima do meio. Ah ok. E debaixo do meio é o salto. E o Special. Sim. Filho. Ok. E o Zague faz merda como jogar. Pois faz. É um boss já. Olhe é ótimo para este boss. Quem dá a colocar o ferro. E que tu hajas de me no cu. Jesus é este meu. Porra. Mas quem é que está sempre morto? Sou eu. Corretinho. Ninguém gosta de ratos. Muito bem. Os rapazes são estes gostos. Miguel. O Special é o qual? É. O Special é o da ponta esquerda. De cima. Não está a dar. Não está a dar. Este não é? Não. Este é a ponta direita. Este. Ok. Este aqui. Está verdade. Escreve de direita. um caraças. Toda a gente morta. Ah. Mas o gajo espera que tu me salve. Porra. Mas o seu teu assalto. Está a caraças? Fui saldar e morri. Ah. Isto é para a Atra é muito mais fácil. Esquece. Isto. Ah. A gente levou ali um. Um caponé. Olha ali. Um minuto. Vocês mararão. Se jogáramos isto no modo da Arcaia. Estamos todos mortos. Uau. Ninguém. Olha ali eu sozinho triste. Vou lá ajudar. Uau. Calma a porra. Meu Deus. Mas vocês não podem. Tem que basar daí. Enquanto ele está a desparar. Ah. Nunca mais o salve a mim. Não, eu não gosto deste comando. Isto não me dá jeito nenhum. Olha lá o comando, David. Você que joga com essa merda. Este comando é um espetáculo. Não é não. Ia salvar-me no zero. Obrigado Roger das batatas. Me splinter. Splinter é o ítimo empolhado, não é? Ja. Corre! Shit! Faleu que esporte. Olha, bati também. Também bati a botas. Ah, com minhas vidas. Não li as vidas mas é infinito? Não. Eu tenho duas. Não tenho duas. Porra! Mas olha lá. Fui eu! Fui eu! Quantas dezenas de vezes vocês já morreram? Não sei. Não morreres de novo. Não morreres de novo. Quer dizer? Um segundo esporte. Portanto aquilo. Há aquelas vidas lá em cima e é irrelevante tudo. Tens quatro. O Izagi tem quatro. Não digo mais nada. Mas com os boss é que nos mostrou. Agora eles a bocado. The end of the game. The Shredders. Quem ganhou isto? Isto não foi. Não lembro. Deves ter sido tu. Não. Acho que não. Acho que outra vez vou morrer e estou com o YouTube. É a cena do Capé de outra vez. O Splinter manda mesmo bué da Basófias com frases do tipo Ayoda. Ya. Mestre. Não é? Não é? Não é que ele tirou ainda de mim? Não é? Comente-se de tirar energia. É sim. Quando ele fica fraco. Quando ele está inchado não dá para tirar a vida. Corra! Pessoal vamos organizar. Apsolve salve e apsolve vai. Organize! E agora! Looosh! Ah porra! Preciso do Caponet. Acho que estou aliado. Estou a precisar do Caponet. Estou a precisar do Caponet. Estou a precisar do Caponet. Eeeeee! Chaval! Estou a tentar. Mas ele limpou-nos todos. Porra! Estou a poder. Cabrão. Já jogais ao Caponet ter connosco. Estou a morrer. Estou a morrer de fogo. Estavas de parada aí não sabes? Estão a ter que salvar! Mas é que a única altura que ele perde vida é aquela. É quando as drogas deixam de fazer efeito. Mas o gajo agora está a demorar mais tempo para cansar-se. Até agora. Baza! Filha da mãe! Quem é que é o meu zagueiro? Vá cá! Já fui eu. Fuja, fuja, já está imortal. Vamos ficar a cabo das tapetas dele. Sai! Baza, baza! Corre! Cabrão! Tu todos! Game over! Volta! Os bonecos fizeram game over! Não acredito! Olha! Sabes o que é que foi esta merda? Os dois bonecos que estão a jogar é o meu boneco e o do Bruno. Os bosses morreram. Eu era o player 3 e o Bruno era o player 1. Estou sempre a mortes. Pensei que não. É vidas! Vidas! Deve ser do boss final. Corra! Corra! Corre! Vai! Filho da mãe! Mas olha! Digo já isto no arcade ou quando morriu na vida. Estava a ser identificado morto porque não voltava. Mato os clones. Tem de ser um por cima e um por baixo para alentar os dois na mesma linha em baixo. Eita! Foge! 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 Eita! Eita! Forra! Eita! Agora! Vai! Agora! Ah não! Foge! 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 Sai daí! Eita! 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 Estão os dois a morrer chaval! Estão! Estão a teres mudar ali! Estão! Estão! Não salvas! Para que? Ele tem vidas! E este é o matal! Eita! 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 É porque o gajo não salvou! Ele tem que fazer! Ele tinha mais duas vidas! Estava a ver! Calha no gajo! Trata no gajo de saúde! Aliás! A minha estratégia era deixar ele matá-lo! Assim que ele com os pontos era o Usagi! Ah! Parece que ele afastei! Mas é como ele morreu porra! E mesmo assim foi o Usagi que ficou à frente! Só tivemos nove! Estou orgulhoso de mim mesmo! Ah! O jogo foi abaixo! Bem! Eu não sei que não estive a ir abaixo! Era a mesma coisa! Foi só nove venecos! Terminou? Terminou! Ya! Show é grandavíssimo! E mais de uma vez! O Usagi e os seus companheiros! Especaram! Que não o jogaram mal a todo! Tem que jogar uma estrutura gris! É uma estrutura gris! É uma estrutura gris! Quatro! Mas deviam ser quatro! Cada uma das tartarugas! Mas queres fermentar o modo arcade! Com as tartarugas! Com quatro tartarugas! Para veres o stress que é! É tipo Capred! Tu não consegues distinguir ninguém! Mas tu quiseres! Quer dizer! Aqui temos armas diferentes! Se calhar dá para distinguir! Oh! Usagi! A minha demanda acabou! Isto aparece na animação! E vocês todos! Não me prestam para nada! Estou vi uma animação! Isto apareceu com o Delci! Não tinha o Delci! Não parece que o seu personagem está a melhorar! A maior habilidade que está aqui! É o Casey Jones a comer! Ya! Com a máscara metida! Ya! Como é que raio que ele fez aquilo! Não! Este jogo está poderosíssimo! E o Usagi chegou-se e disse! Vocês! Os comedores espíritas de uma figa! Precisaram de mim! De que vir de outro! De outra dimensão! Para dar cabo do canastro! Agora vamos ver! O que é que vem mais com o doceão! O I não tem mesmo som nenhum! Isto está no 70 chaval! Isto no 70! Na TV normal! A passar televisão! Não fiques maluco! O teu cérebro até se des... Eles quando falam até faz ressonância no teu cérebro! Liquidifica! Ya! Não dá! Isto é um grande som mesmo! Ya! É este e o som do Gears of War quando chegas ao fim! Nunca cheguei ao fim! Tudo isso! E acho que o Unho também tem uma grande banda sonora! Ah! Joguei uma vez o Unho e para cá! Mas não foi! Não cheguei ao fim! Mas está muito bacana! Olha! Se quiseres jogar o 5 a 2! Dá! Claro que está! O 5 a 1 é fixe! O G ali! E não tem o 5! Não tem não! Tem que ser nem o 4! Caralho! O 4 é para... Já terminei o 5! Só que terminei o 5 na Xbox One! Mas Xbox Series X tem gráficos mais melhores! Aia! Não desbloqueamos nada! Fá! Bom! Bom vício! Isto foi o The End! Meus amigos! Espero que tenham gostado tanto como nós! Isto foi uma curte! E este jogo podemos dizer com certeza! Este jogo vence! Sem dúvida nenhuma! Ao Streets of Rage! Está completamente perdão!